Voltamos aqui para o nosso segundo bloco, e agora a hora da revisão, aquele quadro mais esperado do nosso programa. Você que gosta de saber realmente a parte interna do seu carro, como funciona todo esse mecanismo. E hoje a gente vai falar da bucha direcional do eixo traseiro. Difícil, né? Um papo bem de mecânico, mas fundamental para a vida do motorista. Confira. Olá pessoal do 100% Motor. Estamos aqui, mais uma vez, na hora da revisão. Dando uma dica muito importante para vocês, sobre a bucha traseira do eixo da suspensão. Então pessoal, essa bucha serve para dar conforto ao ocupante do veículo, e também para manter o veículo na trajetória correta. Essa bucha tem tendência a desgastar, e o veículo tem tendência a sair de traseira. dificultando você, em curvas, a manter o veículo em trajetória correta. Como nesse carro aqui, você tem uma das buchas que está bem folgada. Quando você faz curva para a esquerda, a roda tem tendência a se deslocar para trás. Tanto se desgastando o pneu, como tendo o risco de você perder o controle do veículo. Então pessoal, fique atento quanto às condições da bucha do eixo traseiro, ou mesmo das bandejas também. Para que você não tenha desgaste prematuro do pneu, e tenha o veículo em trajetória correta. Tem alguns veículos antigos, que essa bucha é mais rígida. Então ela traz um certo desconforto preocupante. Uma curiosidade para vocês, tem veículos mais novos, optaram em remover essa bucha do eixo traseiro, devido às condições de piso nossa no Brasil ser um pouco irregular. Mas voltaram atrás, colocando a bucha. Porque o desconforto é muito grande, é mais desconforto do que com a bucha. Então, alguns veículos mais novos tentaram a regressão, tirando a bucha. E voltaram para trás, colocando a bucha novamente. É isso aí pessoal, fica mais uma dica para vocês, sobre a suspensão do veículo. É com você Thaís.